Música Você conhece Xamã? Jason Carlos da Cruz Fernandes Nasceu no hospital Dom Pedro II E passou sua infância morando em Septiba Zona Oeste do Rio de Janeiro Xamã morou em Septiba até os 13 anos de idade Depois ele se mudou pra Campo Grande Foi onde ele passou a maior parte da sua vida Morou lá até uns 25, 26 anos Hoje em dia Xamã tem 27 anos e mora em Copacabana Olha o que o rap proporcionou pro cara, mano Xamã usa muito o termo nas costas do Cristo Porque ele passou sua infância até ano passado, ano retrasado Morando na Zona Oeste Ele morou em Septiba, nasceu em Santa Cruz Morou em Campo Grande Ele usa muito o termo nas costas do Cristo Porque geograficamente a Zona Oeste fica na parte de trás do Cristo Redentor Então daí por isso ele usa muito esse termo Xamã nem sempre foi do rap Xamã já trabalhou como vendedor de amendoim no trem Xamã já trabalhou como camelô Xamã já foi vendedor de loja E já chegou aí a gerência Só uma observação Xamã trabalhava no shopping de Bangu Que fica aqui também na Zona Oeste Trabalhava na loja Bergwing Olha o Xamã, chegou a gerência que trabalhou nessa loja Bergwing, paga nós, manda umas peças lá pra nós Xamã já vendeu amendoim no trem E por isso que ele usa também muito o termo que ele fala Que ele tem o flow de amendoim Xamã, ele era vendedor E hoje em dia ele fala que ele vende ideias Que é o rap Antigamente ele vendia roupa, hoje ele vende ideias A história de Xamã no rap começou mais ou menos assim Xamã nem sempre foi do rap Mas ele sempre escreveu poesia Com 8 anos de idade, Xamã escreveu sua primeira poesia E com 12 anos de idade, ele escreveu a segunda poesia E participou de um concurso na escola de poesia Onde que ele foi campeão E foi também nessa idade que Xamã conheceu o rap Que foi mais ou menos assim Um primo dele deu um CD pra ele do Gabriel Pensador Aí ele ouviu a música Cachimbo da Paz Ele ficou impressionado com o jeito que o cara conseguia falar E ao mesmo tempo cantar O cara não só botava ritmo, não só cantava Ele não só encaixava palavras Ele meio que falava Então Xamã ficou impressionado com isso E é a partir daí que ele começou a escutar muito rap Ele conheceu o rap e foi nessa época aí Aí Xamã começou a curtir o rap Mas nem sempre, como eu falei Nem sempre tinha sido do rap Xamã trabalhava como vendedor E ele vendia sempre bastante roupa Batia sempre as metas no fim do mês Vendia pra caraca Até que um dia Xamã chegou em casa Ele já morava sozinho E sentou no sofá de casa E falou assim Mano Ele olhou pra tudo que tinha na volta dele E falou Cara Esse sofá não é meu Essa estante não é minha Essa televisão não é minha Isso aqui tudo é dos outros Sabe por quê? Ele viu que o trabalho dele não era uma coisa tão certa Porque ele fala Ele fala que ele era usurpador de sonhos Ele fazia Ele convencia as pessoas a comprar as coisas Que as pessoas não precisavam E quem já foi em loja aí Sabe que é assim Vendedor Tu vai lá pra comprar uma blusa O cara fica te convencendo Te convence Tu vai lá comprar duas Passa no cartão Chega no fim do mês Tu não tem como pagar Que é mó perrengue E ele viu que aquilo ali Que ele fazia era errado Que ele convencia as pessoas A comprar coisas que ela não precisava Passava cartão de crédito E no fim do mês A pessoa não tinha dinheiro Pra pagar as coisas Então ele chegou em casa E viu que aquilo ali Era errado Ele falou Mano Isso aqui nada é meu Isso aqui é tudo dos outros Eu consegui comprar essas coisas Com dinheiro que eu tirei Dos outros Então o Xamã pegou E decidiu jogar tudo pro alto E foi daí que a história dele de fato Entrou no rap Ele jogou tudo pro alto Ele abandonou sua faculdade E pra família dele foi um baque Porque ele abandonou a faculdade Saiu do trabalho e falou Mãe Vou fazer rap E como eu já falei muito Xamã Você deve estar se perguntando De onde surgiu o termo Xamã Xamã Ele tem a aparência de índio Como você pode ver Ele não foi crescido em nenhuma tribo Xamã foi crescido em Sepitiba Sendo que a avó dele Era índia Então por isso que ele tem Essa fisionomia de índio Então ele sempre foi chamado De índio 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 E quando ele começou Frequentar as batalhas de rap Ele falou assim Mano Eu não quero que eu fique conhecido Como índio Índio é muito clichê Eu quero outro nome Xamã sempre gostou muito De jogar videogame Gostou muito de quadrinhos Por isso que ele tem Muita influência nisso E por isso que ele tem Muita música Que fala sobre essas coisas Ele gostava muito de jogar Mortal Kombat Aí tem um personagem no Mortal Kombat Chamado Nightwolf Foi daí que Xamã pegou e falou Já sei Meu nome agora vai ser MC Nightwolf Boladão de chachadinho Que daí o Xamã colava Nas batalhas mano E o O mestre de ser Morimone O apresentador Nunca acertava o nome dele Falava assim Eu quero chamar aqui O MC Nightwolf Nightwolf É isso aí mesmo que fala É você mesmo aí Ele viu que aquele nome ali Não ia pegar na mente do povo Que era um nome difícil Os caras nunca conseguiam pronunciar Aí ele falou assim Mano Tem que bolar alguma coisa Pra me botar MC Nightwolf não tá dando certo Como ele gostava muito de quadrinhos Ele falou Já sei Vou botar MC Deadpool Que também Por ser o nome em inglês Também os caras não conseguiam Aí ele falou Mano O que eu vou fazer O que eu vou fazer Até que ele descobriu Que Nightwolf Era um índio Xamã Ele era uma espécie Ele era da espécie De um índio xamã Que é um índio místico Então ele falou assim Já sei Xamã Duas vogal A A fica fácil Xamã Já combina com Xameio Xamã Xamã Aí ele falou Já sei Ficou xamã E pegou E tá até hoje MC Xamã Conhecido como Xamãzinho da Bagua Aí Xamã Pegou E começou a participar Das batalhas A primeira batalha Que Xamã ganhou Foi a batalha 50 cent Que rola no antigo Viaduto de Campo Grande Rola até hoje Batalha lá deve ser Muito massa Eu nunca fui Fiquei embaixo do Viaduto de Campo Grande E lá até hoje Rola essa batalha Batalha de 50 cent Foi ali onde o Xamã Ganhou a sua primeira batalha E o prêmio Era um porquinho Cheio de moedas De 50 centavos 1 real Nota de 2 reais E era só isso o prêmio E quando ele ganhou Ele viu aquilo Ele ficou impressionado Sabe como uma criança Quando ganha um presente Fica impressionado Ficou olhando pra aquele presente Aí ele chegava em casa Abria assim Suas moedas Tudo no chão Aí ficava olhando Ele ficava Mano Eu ganhei E foi daí que ele se tocou E pensou Mano Eu posso viver disso Eu posso viver de rap Eu fiz uma música E ganhei mano Por que eu não posso viver disso aqui Aí Xamã entrou de vez No rap mesmo Nessa jornada mano Xamã entrou no rap Com 25 anos De fato Quando ele abandonou tudo E entrou no rap Ele tinha 25 anos Hoje o Xamã já tem 27 anos E é muito reconhecido aí Nacionalmente mano E o Xamã Ele fala Que ele conseguiu Esse sucesso Muito rápido Foi por que mano Todos os dias Que ele viveu mano Ele viveu rap mano Quando ele entrou Nisso de vez Ele viveu intenso Xamã falava Que ele acordava Escrevia uma letra Que faltava terminar De escrever E ia pra batalha mano E como ele tinha abandonado O emprego Ele tinha abandonado tudo mano Nessa época Ele não teve como Pagar aluguel mano Aí foi quando ele pegou E saiu da casa E ficou morando tipo mano Na casa dos outros Aí foi nessa época Que Xamã ficou morando Na casa dos outros Aí dormia na casa de um Durmia na casa de outro Durmia na casa de outro E por aí vai mano E nisso tudo Xamã passou vários perrengues Xamã dormiu na rua Dormiu no trem Dormiu no ônibus Ficou morando na casa dos outros Morou em vários locais mano Xamã passou muito perrengue Ia pra batalha Saia de uma batalha Em outra Ia na batalha de manhã Pegava ônibus Ia pra outra batalha E nas batalhas que o Xamã ganhava Às vezes ele ganhava uma blusa Ele pegava Vendia a blusa Pro camelô Por 30 reais E pegava tipo 20 Ele comprava alguma coisa Pra ele comer uma comida E os outros 10 Era passagem pra ele ir pra outra batalha E na outra batalha Ele ganhava E pegava isso assim mano O dinheiro que ele ganhava Os prêmios que ele ganhava na batalha Que geralmente era uma camisa Ele vendia pra comprar o que comer E pra ter passagem pra ir pra outra batalha Entendeu? E por aí foi mano Termo que fala Xamã meia noite vira lobisomem Surgiu foi através do Kinnush Kinnush que inventou esse bagulho De Xamã meia noite vira lobisomem Quando ele tava escrevendo a música Dia de caça Então isso aí não tem nada a ver Xamã não é lobisomem rapaziada Também já participou de um grupo Com MC Estudante mano Ele ficou um ano nesse grupo Que o nome do grupo chamava Xamã Estudante Que era o Xamã e o Estudante Eu posso trazer também o MC Estudante aqui Pra fazer a biografia Ele participou desse grupo Xamã e Estudante E eles ficaram juntos mano Um ano Lançaram várias track Tem vários sons aí na pista No canal do MC Estudante Eles acabaram com o grupo amigavelmente Porque chegou uma hora Que as ideias não tava batendo Tava começando a rolar discussão Coisa que no começo do grupo não tinha Aí desamigavelmente Prefiro terminar o grupo Também já participou De várias músicas Da gravadora da 1kg O Xamã tem um grupo Chamado Cartel M Fiz E também O Xamã tem um coletivo Que é ele, RD e o Guerra Se chama Brutang Esse coletivo Eles fizeram já tem um tempinho Pra cá Sei que cê gosta do flow Do vendedor de amendoim Perta essas ponta Que a gente conversa E acaba essa porra Não dá mais pra mim Você jogou meu celular No vaso Queimou minha camisa E um boné O Xamã hoje Tá lançando seu álbum solo Que se chama Pecado Capital Cada música Ele relata Um pecado A primeira foi Inveja Tem react aqui no canal A segunda Que eu acho que tá gravando Se chama Soberba E por aí Cada música Vai relatar um pecado Tá ligado E é um projeto Muito interessante É o primeiro álbum solo Do Xamã Um pouco sobre o Xamã Quero pedir que você Deixe muito like Se você gostou Desse estilo de vídeo Deixa aqui no comentário Se você quer que eu fale De algum rap Tem o Choice Tem o Knush Tem o Pelé Tem o Orochi Mano Tem um monte de gente aí Deixa aqui no comentário Se você quer que eu fale De algum Mano Deixa o like Esse vídeo é muito trabalhoso Eu tenho que fazer pesquisa Eu tenho que ficar vendo entrevista Pra me saber dessas coisas Dá muito trabalho Fazer esse tipo de vídeo Se vocês curtiram a ideia Mano O cenário Essa mochilinha aqui Esse óculos Esse estilo aqui Vai ser só pra esse tipo de vídeo O react vai ser O cenário que vocês Já tá acostumado Tudo do jeito que é normal Isso aqui vai ser Só pra esse quadro aqui novo Se vocês gostaram Deixa muito like Que foi muito trabalhoso Pra fazer Tamo junto E é nóis Prrrra Tchau Tchau